Direto do portal Diário do Transporte, novidades e oportunidades também. A nova Itapemirim realiza testes práticos para motoristas no Graal Baleia, em Ibituba, Santa Catarina, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023. Essas e outras notícias do mundo rodoviário de passageiros, a partir de agora, aqui no canal. Solta a vinheta! Pois é, pessoal, para você que está aí procurando uma oportunidade, você que sempre sonhou em trabalhar, por exemplo, na Itapemirim, atenção para este vídeo, hein? A nova Itapemirim vai realizar testes práticos para motoristas no Graal Baleia, em Ibituba, Santa Catarina, nos dias 12 e 13 de dezembro deste ano. A empresa Nova Itapemirim vai realizar testes práticos para contratar motoristas de ônibus rodoviários em todo o sul do país. O local é no Graal Baleia, Franca, que fica na BR-101, quilômetro 270 Penha, na cidade de Ibituba, Santa Catarina. Os exames serão nos dias 12 e 13 de dezembro deste ano, terça e quarta-feira, das 7 da manhã às 16 horas, nos dois dias. Não é necessário agendar. O interessado deve levar CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. As vagas são para motoristas de ônibus rodoviários no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As exigências são possuir CNH de categoria D ou E, com registro de exercício profissional, disponibilidade de horários, curso obrigatório de transporte de passageiros, e preferencialmente ter experiência, mas quem não possui experiência e atende a todos os outros requisitos, também pode comparecer e tentar a vaga. A empresa oferece salário de acordo com as convenções trabalhistas de motoristas em cada base operacional. Registro em carteira, com todas as obrigações previstas em lei. INSS, FGTS, férias, décimo terceiro, vale-refeição, vale-transporte, cargo horário dentro do estipulado em lei, folgas, alojamentos, entre outros. Outra forma de tentar as vagas é mandando o currículo para o e-mail recrutamento.visa.suzantur.com.br E no assunto do e-mail, colocar vaga pretendida, cidade e estado onde mora. Também é possível, no site da Nova Itapemirim, enviar o currículo para www.novaitapemirim.com.br Barra, trabalhe, traço, conosco. O aplicativo Nova Itapemirim para celulares nos sistemas Android e iOS também oferece a possibilidade de envio de currículos. Motoristas de ônibus de outras localidades também podem mandar currículos entre as bases que estão contratando estão São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, Campos dos Goitacazes, Belo Horizonte, Realeza Manhua Sul, Governador Valadares, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Feira de Santana, Seabra na Bahia, Barreiras também Bahia, Teixeira de Freitas Bahia, Vitória da Conquista Bahia, Recife, Serra Talhada em Pernambuco, Formosa em Goiás. Bom, a exigência é o seguinte, direção de ônibus rodoviários em rotas interestaduais, bom relacionamento com clientes, preferencialmente com experiência, curso de transporte de passageiros e CNH, Carteira Nacional de Habilitação DOE, desde que comprove que é habilitação para atividade remunerada. Atenção, a Nova Itapemirim também está contratando analista comercial, borracheiro, lanterneiro e funileiro, tapeceiro, mecânico de motores a diesel, então basta você mandar o seu currículo para Nova Itapemirim. Para mecânico de motores a diesel, as bases é Vitória e São Paulo, tapeceiro, São Paulo, lanterneiro e funileiro em São Paulo, borracheiro também em São Paulo, analista comercial para trabalhar em São Paulo. Então, são as vagas disponíveis para você que deseja trabalhar no transporte rodoviário de passageiros, tem vários cargos lá e você pode escolher. Se você quiser para motoristas, já sabe, em dias 12 e 13, lá no Graal, em Imbituba, Santa Catarina, vai ter aí a entrevista, a seleção, vai ter os testes práticos para motoristas aí da companhia. Boa sorte a todos vocês que vão participar aí dos testes em Santa Catarina. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, nos vemos por aqui. Tchau, pessoal!